Muito bem. Piperno, ótima tarde pra você, não querendo te provocar, mas tô te sentindo um pouco desanimado esses dias. O que que tá acontecendo? Não, tô acompanhando aqui atentamente as considerações dos colegas, os comentários. Em redes sociais, talvez você tenha sentido que, ultimamente, não tenho escrito tanto, até porque também tenho que me dedicar um pouquinho ao nosso querido e amado futebol. Mas eu confesso pra você que eu fico perplexo com a cara de pau do chapa branquismo e também com a intensa atividade dos golpistas. Por exemplo, a gente, nesse final de semana, discutiu muito a entrevista do general Mourão. O general Mourão fala, inclusive, em alterações profundas do STF, aventando, inclusive, a possibilidade de que o próximo presidente amplie o número de ministros da nossa Suprema Corte de 11 pra 15. Por quê? Vejam bem como a continha, como a matemática explica muita coisa. Gosto um monte de matemática também por isso. O presidente Bolsonaro nomeou dois ministros. Aliás, que nesse final de semana ele chamou de os nossos dois, né? Ele nomeou dois. O próximo presidente vai ter que substituir outros dois. Rosa Weber e Lewandowski. Serão aposentados aí, terão aposentadoria compulsória, porque chegarão aos 75 anos. Aí, essa nova proposta daria ao próximo presidente, e claro que o general Mourão imagina que seja o presidente Bolsonaro, o poder, então, de ampliar de 11 pra 15, dando a ele a possibilidade de nomear outros quatro. Ora, os dois que ele já colocou, mas os dois substitutos e esses outros quatro fariam com que o próximo presidente, então, tivesse maioria de 8 a 7 no STF. Que lindo. Foi assim, aliás, em que tudo começou, em que as grandes mudanças em países como a Venezuela à esquerda e a Hungria à direita começaram. Ou seja, vamos mexer na composição da Suprema Corte. Vamos ampliar a Suprema Corte para colocar lá os nossos, porque aí é mais fácil passar, não só a boiada, mas passar de tudo, né? A arca de Noé toda. Então, essa eleição também vai ser muito importante para determinar isso. Se a gente vai manter as instituições como são ou se vamos atropelá-las.